Música 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 Em seu poder, eles sabiam que ele era Deus. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. A humanidade se salvou. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo. O domínio dos altos céus, das mãos de Cristo.